oi gente seja bem-vindos ao canal nesse vídeo aqui vou ensinar vocês a como baixar o google earts no iphone de vocês eu acho que é assim que fala se eu estiver falando errado deixa aí nos comentários galera para vocês baixar vocês vão ter que entrar na sua app store nesse aplicativo aqui ó ele é a loja de baixar aplicativos oficial do iphone galera aí vocês vão estar buscando aqui para o google é é art eu acho que é assim que fala galera não sei se tá correto aí vocês vão estar baixando esse aplicativo aqui ó tá vendo aqui tem uma nuvemzinha com setinha para baixo aqui o que que significa ela galera significa é que eu tinha esse aplicativo já antes do meu iphone eu já deixei de instalar ele então baixando novamente mas caso eu nunca tivesse baixado ele ele tá desse jeito sim ó obter aí era só vocês clicar em obter que ele ia pedir a sua digital sua senha ou face ID dependendo do modelo do seu iphone aí vocês ia confirmar aí ele já ia carregar aqui e baixar tá tudo automaticamente e ia aparecer aqui na tela inicial junto com seus outros aplicativos